Fala aí galera, com vocês mais um vídeo aqui do Bulldogs EDC. Bom pessoal, eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo da atualização do meu EDC de viagem. Não é a atualização do meu EDC de kit de porte diário ainda, mas muito em breve eu estarei trazendo a atualização pra vocês. Bom, vamos abrir aqui a bolsa pra vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma bolsa que supra as minhas necessidades de 6 a 8 horas. Não mais do que isso, aí eu prefiro pro Bornau ou pra minha Bug Outbag. Mas eu vou afastar ela aqui e mostrar aqui pra vocês os itens. Primeiro item, indispensável pra mim, é o meu carregador. Se eu precisar carregar o telefone, tiver descarregado alguma emergência, eu tenho um carregador. Um afiador, esse afiador eu ganhei de presente do meu amigo Adriano, da Smith. É um afiador que, mesmo que não seja um dos mais tops, vai conseguir dar algum fio razoável numa emergência pra uma lâmina com fio serrilhado e fio normal. Então, quebra um galho. Não é uma das melhores multiferramentas. Eu queria que aqui fosse um SuperTool 300, mas pelo menos é um alicate que eu já fiz serviços pesados e aguentou a porrada nele. É o meu Gerberivo, então ele fica aqui. Eu não carrego ele no bolso devido ao seu formato desajeitado, parecendo uma borboleta fechada. E o seu peso, ele tem 240 gramas, então é muito pesado. O próximo item é um isqueiro. Eu não fumo, gente, mas um isqueiro não custa nada. Seja pra poder vocês queimarem a ponta de um fio da roupa, acender uma vela de bolo, não custa nada. Pendrive. Pendrive contém documentos, filmes, músicas, documentação de casa, de carro, então é muito bom também. O meu kit de primeiros socorros eu só não vou abrir pra vocês porque já tem vídeo no canal mostrando aqui ele pra vocês. Então, fica pra depois. Vocês perdoem até qualquer barulho ou... Aqui nessa outra casa um pouquinho mais barulhenta, mais movimentada na rua. Bom, um apito, pra poder, se eu precisar, sinalizar, pedir socorro, alguma coisa do tipo. Não é um dos mais fortes, é um apito chinês. Mas até chegar o DASTEK que eu encomendei, que é abrangário. Caneta. Sim, eu parei de carregar caneta no meu ADC por qual motivo? Primeiro, eu tô de férias. Segundo, até no trabalho eu utilizava muito pouco. Eu acabava utilizando caneta que ficava no fichário. Então, fichário, é assim que se fala? No livro de ocorrência. Falei errado, gente. Mas é bacana. Já utilizei pra poder quebrar vidro. Foi bem funcional. Porém, agora tá aqui. Lencinho. Lencinho desses pockets. Isso aqui pode servir pra mil e uma utilidades. Seja você limpar o machucado, limpar sua mão, assuar o nariz, entre outras coisas. A lanterna tá suja, essa aqui, mas é a minha S2. Boa companheira. Não tenho nada do que reclamar dela. Apesar de ser uma lanterna chinesa, já tive a primeira, essa foi a minha segunda. E gosto muito dela. Colírio. Eu uso óculos de grau. Essa é uma das atualizações que vocês vão ver no meu ADC. Meu ADC de kit de porte diário. Então, paciência, né? Tem que carregar colírio. Até pra poder hidratar os olhos. Aqui eu tenho uma caderneta. Eu não vou abrir aqui pra mostrar mais. Tem várias anotações que eu faço pro canal. Ideias de vídeos. Tem vários tags, então é sempre bom ter uma caderneta à mão. Carteira de trabalho. Como eu não tô agora trabalhando, tô de férias. Tem aqui minha identificação, a cópia de um documento. Tá aí. Um remédio pra problemas gástricos. Não custa nada ter, é levinho. Eu carrego. Eu acabei esquecendo na Bug Outbag, mas eu também carrego aqui umas duas barrinhas de cereal. Um café expresso. E um Super Ponder. Um jogo de chaves, onde tem o cabo de extensão. E aqui temos 32 jogos de chave. É bacana. Já me ajudou pra bastante coisa, pra poder apertar canivete, entre outros serviços. Às vezes eu costumo deixar um dinheirinho trocado nela, pra vocês verem como é que é até ridículo. Eu precisei pagar uma passagem que eu tava sem dinheiro e sobrou esse troco aqui. Mas eu costumo deixar a nota de 20 ou 30 reais aqui. Sempre bom ter um dinheirinho. E pra quem reclama que a mão fica tremendo, entre outras coisas. Gente, os vídeos são amadores. Porém eu faço de coração. Já falaram, pô, vai comprar uma câmera. Vai comprar um tripé. Gente, eu fiz a parceria com o Xerife Pimenta. Então vai ser enviado tripé, microfone, camiseta, entre outras coisas. Então vai melhorar 100% a qualidade dos vídeos. Vai aparecer até que outro tipo de vídeo vai ter edição. Vai ficar muito melhor. Vinheta. Então meio que fica sem graça eu gastar, sendo que já vai ser enviado. Eu vou estar gastando à toa o dinheiro. Mas é isso. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo do Bulldogs EDC. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, então eu peço que você se inscreva no meu canal. Clique em compartilhar. Dê o seu like. Divulgue para os amigos. E eu queria também deixar um abraço aqui para cinco pessoas. O Matheus. Lá do grupo Mundo EDC. O Gabriel Neto. Também do Mundo EDC. Para o meu parceiro Vinícius. Para a minha amiga Cláudio. E eu não sei se ele vai ver, mas um abraço também para o BR Tático. Então é isso pessoal. Um grande abraço para todos. Valeu pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.